Aí um exercício chamado Onode, é a meia volta, flic-flac, giro, hum, acho que salto baixinho que ela fez ali. A coreografia dela é bem dinâmica. Estrela sem as mãos, mortal layout e a queda. Agora fica mais difícil. Depois dessa queda aí fica complicado. Perdeu já um ponto na nota de execução. E ainda tem mais o resto da prova pela frente. Opa, ali você vê que ela não encaixou bem no pé da frente, né? É difícil porque a trave é muito fininha. Vai pra saída. Saída em dupla pirotinia.